Você já viu o passarinho com medo de voar? Essa pergunta parece boba, mas foi ela que me ajudou a sair da gaiola da religiosidade quando eu tava vivendo uma crise na fé. Oi, esse vídeo é pra você que tá se sentindo um estranho fora do ninho, seja pela maneira que você é na sua comunidade de fé, pelos seus posicionamentos, pelo que você acredita dentro do evangelho. Fica tranquilo se você não sabe de onde você veio, pra onde você vai, porque isso é um bom sintoma, é sinal que você é nascido do espírito. E aí, vamos comigo nessa jornada? Olá, crentes, webcrentes e pessoas normais. Eu sou Pamela Campos, historiadora da religião, faço parte aqui do Reino em Pessoa e também sou representante da Editora Recriar. E eu quero te convidar pro nosso segundo vídeo dessa série especial que se chama A Jornada. Essa série de vídeos, ela foi pensada especialmente pra você que tá nesse processo de desconstrução da sua fé, que tá desencantado com algumas coisas que a igreja tem representado, mas que não quer abrir mão da sua espiritualidade. Eu já te convido pra se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo e também ativar o sininho pra você não perder nenhum conteúdo dessa série nova que a gente tá fazendo aqui. No vídeo número 1, Recomeço, que foi conduzido pela minha amiga Agnes, ela tava falando sobre esse momento de se dar conta de que o lugar que a gente tava na igreja já não faz tanto sentido pra nós. E eu quero continuar essa nossa conversa no passo 2, pros estranhos fora do ninho, falando sobre uma palavra muito especial, indispensável na vida de qualquer pessoa que é templo do Espírito Santo. Liberdade. No capítulo 3 de João, Jesus conversa com Nicodemus, o príncipe dos fariseus. Pensa numa pessoa certinha, metódica, que respeita a lei e que se preocupa principalmente com a validação dos outros fariseus sobre o que ele representava naquela sociedade judaica. Esse era o Nicodemus. Mas ele também tinha suas dúvidas. E quando Jesus começa a conversar com Nicodemus, ele fala sobre a necessidade da gente nascer de novo. Porque só dá pra ser filho do Espírito e ter essa leveza e essa incerteza do vento se a gente nascer de novo. Mudar a nossa mente, o nosso estilo de vida. Nicodemus não entendeu nada e dentro dessa conversa de Jesus e ele, eu só lembrei de um texto muito lindo de um dos meus educadores e teólogos preferidos desse mundo, o Rubem Alves. Pra você que não conhece o Rubem Alves, vale muito a pena pesquisar sobre a vida dele. Ele foi um dos caras que trouxe pra dentro do protestantismo essa perspectiva da teologia da libertação. Ele fala muito sobre liberdade. E esse texto não seria diferente. A parábola do Rubem Alves se chama Pássaro Engaiolado. E conta a história de um passarinho que vivia dentro de uma gaiola, refém do seu dono, e ele cantava o dia inteiro. E o seu maior sonho era conseguir ser livre como os outros pássaros que ele via do lado de fora da gaiola. Como vocês bem sabem, passarinho não foi feito só pra cantar, mas também pra voar. E um belo dia, por descuido do dono, ele acabou deixando a porta da gaiola aberta. O passarinho já foi voado, saiu e pulou pro galho mais próximo que tinha da gaiola dele. Ele já sentiu aquela vertigem, sabe, dos primeiros passos de liberdade? Quando você tá fazendo uma coisa que você acha errado, e você fica com muito medo das consequências, ele olhou em volta, viu a altura da árvore e já começou a ficar meio, assim, sabe, angustiado. Aí chegou uma passarinha que já era livre e convidou ele pra voar pra árvore do vizinho que tinha muitos frutos e que os pássaros costumavam ficar ali pra poder se alimentar. Só que assim que ela falou que tinha um gato no terreno e que ele devia tomar cuidado, o passarinho disse que não tava com fome e que tava de boa ficar no galinho que ele tava acostumado. Passou mais um tempo, a noite foi caindo, o medo foi batendo, ele ficou pensando, como é que eu vou caçar? Onde que eu vou me proteger? E se vier um predador e me comer do nada aqui, o que eu vou fazer? E aí ele decidiu, então, voltar pra gaiolinha dele, porque ele sabia que tinha comida à vontade, água fresca e um poleiro que ele podia deitar e descansar sem o temor dos gatos, gambás e outros predadores. O dono voltou pra casa, chegou na gaiola e percebeu uma coisa, a porta ainda tava aberta e o passarinho tava lá quietinho, sem dar um pio. Quando ele percebeu isso, a primeira coisa que ele falou foi, eita, passarinho bobo, deve ser cego, porque passarinho de verdade não fica em gaiola. O que eu quis dizer com essa parábola do Rubem Alves? A gente não pode ser freado de experimentar a nossa liberdade no espírito por medo, nem das convenções sociais, nem das gaiolas que colocaram a gente e chamaram de religião. A primeira dor do recomeço da nossa fé cristã por uma fé sem muros, sem amarras, é o medo da liberdade. Quantas vezes a gente deixa de ter uma perspectiva mais libertária, uma interpretação diferente dos textos bíblicos por medo? Medo do inferno, medo do julgamento das pessoas, medo de não ser considerado um filho de Deus. Mas passarinho estranho dentro do próprio ninho, só tem um destino, se lançar pra esse abismo incerto, com medo mesmo, e naquele milésimo de segundo angustiante que parece que você vai meter a cara no chão, ser surpreendido em se ver voando nas asas do espírito. A fé é o firme fundamento das coisas, e diferente do que contaram pra você durante esse tempo todo, fé não é sinônimo de certeza. Pelo contrário, a fé é o que nos move pro incerto, aquele caminho que a gente nem sabe onde vai dar. Pra gente viver a liberdade do espírito é preciso ter coragem e muita ousadia. E essa ousadia só vem quando a gente tem fé na gente mesmo. Eu sei que todo mundo te ensinou que é importante ter uma fé inabalável, de certezas engessadas, mas a vida é movimento, assim como o espírito de vida que Deus dá pra gente. Ficar engessado num lugar só, com medo de viver a vida como ela é, com seus desafios, com as responsabilidades que a gente tem, não vai fazer da gente ter uma espiritualidade de fato íntima com Deus. Se você é filho do Espírito Santo, filha do Espírito Santo, a última coisa que você pode querer é ficar dentro de uma caixinha. Porque se esse espírito habita tudo e todos, e se onde ele está, aí é liberdade, não faz sentido você, passarinho, querer ficar trancado dentro da sua gaiola. Seja ela os dogmas que você acreditou a vida inteira, o fundamentalismo, comunidades de fé que mais te abusam e te machucam do que de fato te acolhem como você é. Que nessa jornada, você, passarinho, nunca se esqueça que seu lugar não é trancafiado cantando músicas e louvores que não trazem a realidade do chão da vida na sua espiritualidade. E tampouco ser considerado um estranho no ninho. Seu lugar é voando junto com o Espírito. Um beijo, até a próxima.